Bom dia, meu oitavo ano! Tudo bom? Vamos seguir em frente nessa semana? Legal! Na terça-feira tivemos a nossa aula de inglês, tá certo? E lembrando que além da correção das músicas, nós tivemos lá o simulado de inglês, tá? Depois ainda me perguntaram, tanto no privado quanto no grupo, se eu ainda iria mandar o simulado. Significa que não assistiram a aula. O simulado eu expliquei como foi o de inglês na nossa aula. Então, se você não viu, volta lá na nossa aula de inglês da terça-feira. Tem um simulado de inglês, tem um pessoal que já me entregou, mas tem gente ainda que até agora nada. Tá certo? Na nossa aula de hoje de espanhol, nós seguiremos em frente no nosso livro, começando da página 28 do nosso livro, tá? E vamos até a página 31. Vou explicar cada exercício e eu peço encarecidamente que vocês assistam a aula, porque também tem gente que está pulando etapas. Quando eu falo a página, para o vídeo e vai logo fazer. Aí daqui a pouco me mandam o trabalho incompleto, dizendo, ah, professor, não entendi isso daqui. Nem assistiu a aula, tá certo? Então tem que assistir o vídeo, não adianta pular etapas. Senão, verdadeiramente, você não vai entender. Senão, não tem para que a gente estar explicando a aula. Não é verdade, gente? Também no privado de cada um que fez o simulado de espanhol, tem um pessoal aí do oitavo ano que não fez o simulado de espanhol. No privado de cada um, eu vou colocar a quantidade de acertos das questões e a pontuação. Nosso simulado teve o peso de dois pontos, tá certo? Foram oito questões, dois pontos, cada questão valendo 0,25. Então, se você fez, ótimo, vai receber a sua pontuação no privado do WhatsApp. Se você não fez, bom, perdeu essa pontuação, tem agora que correr para não deixar de fazer e não levar falta. Tá ok? Todo mundo está fazendo a sua parte. Os professores estão fazendo a parte deles, os pais estão fazendo muito a parte deles. Então, nós também temos que fazer a nossa parte. Não é verdade? Todo mundo já é grandinho, todo mundo já sabe o que pode e o que não pode. Tá feito? Então, vamos à nossa aula de hoje de espanhol. Conto com vocês. Sem conversa, sem figurinha, sem bate-papo, foco e ação. Feito? Um abraço para todo mundo. Então, vamos lá. Nossa aula de espanhol de hoje, ela começa na página 28 do nosso livro 1. E aí, a gente trabalha, como nós falamos já anteriormente, a parte gramatical. Enfoque gramatical. Tá bom? Vou aumentar aqui para ficar melhor para todo mundo. Legal. Então, vamos lá. Enfoque gramatical. Nesta parte, nós vamos falar de verbos regulares. Então, a conjugação dele vai ser mais tranquila. E vamos falar do presente do subjuntivo. Isso em espanhol. Tá? Então, observe as situações a seguir. Aqui, aqui é um casamento e aqui a menina está sonhando com a viagem. Tá bom? As frases têm o seguinte. Que seais moi felices. Que seais moi felices. Quando se agrande, voy a conocer muchos países. Tá? Então, vê só. Na primeira situação, podemos ver uma pessoa expressando um desejo. E na segunda, para falar do futuro, utilizando a palavra quando. Em ambos os casos, o verbo fica ou vai no presente do subjuntivo. Ou seja, quando a gente quer expressar um desejo, ou quando a gente quer falar de alguma coisa no futuro, utilizando o quando, o tempo que eu vou trabalhar é o presente do subjuntivo. E aí, nós estamos trabalhando com verbos regulares. Significa que a conjugação dele vai ter sempre a mesma terminação. Não vai mudar. Tá bom? Então, vamos lá. Em ambos os casos, o verbo vai no presente do subjuntivo. A seguir, podes ver a conjugação dos verbos regulares. Aí eu tenho estudiar, beber, vivir. Terminação AR, ER e R. Pronomes, eu, tu, eu, ela, usted, nós, outros ou nós, outras, vós, outros ou vós, outras, eles, elas, ustedes. Veja o seguinte, ó. Que no presente do subjuntivo, tanto que o que está aqui entre parênteses, ó. Certo? Significa que, se for para expressar um desejo, eu devo sempre utilizá-lo. Quando é para falar do futuro, eu vou trocar o que pelo quando. Porque eu estou falando de coisa futura. Feito? Verbos regulares. Outros verbos regulares da mesma terminação, ou seja, da primeira conjugação. Então, hablar, comprar, escuchar, charlar, conversar, falar, decorar, llamar, andar, ganar, limpiar, levar, luchar, pelar, cortar, retirar o pelo, né, tirar o cabelo, estudiar, etc. Então, esses verbos aqui, ó, da primeira conjugação, por ser regular, ele terá essa terminação aqui. Lembrando que você retira, né, o infinitivo aqui, ó, de cada verbo, tira o AR para colocar a conjugação. A mesma coisa da segunda conjugação, a mesma coisa da terceira conjugação. Tá certo? Verbo, língua de origem latina, semelhante à gramática, português e espanhol. Tá bom? Tá? Então, vamos colocar em prática. Muda aí a página. Página 29. Na página 29, complete as lacunas com o presente do subjuntivo dos verbos indicados. Os verbos estão aqui, ó. Aqui, além do verbo, ele diz qual é o pronome que você vai usar. Aqui tá o verbo, aqui tá o verbo, aqui tá o verbo e o pronome. Verbo, verbo e pronome. Então, você só vai ter que ver o verbo, a conjugação que ele é, qual pronome que você vai usar. Claro, se só tá o verbo, é porque o pronome já tá aqui, né, gente? Tá? Verbo que tá, o que vai usar e completa a frase. Teve dúvida? Vem aqui pra cima, ó. As terminações, as conjugações estão aqui. Tá? Fácil desse jeito, pra gente colocar em prática. Feito? Esse é o nosso primeiro exercício. Tá? Legal. Na continuação, eu tenho o seguinte, ó. Perífrases verbales. São o que nós chamamos de expressões verbais. Expressões verbais é quando eu preciso juntar várias palavras pra formar uma frase que tenha sentido naquela língua. Tá? Ou seja, toda vez que eu quero expressar intenção de alguma coisa em espanhol, eu tenho assim, ó. Decisão tomada, intenção duvidosa e quando eu quero expressar o desejo de fazer algo. Tá? Então, veja que eu tenho alguns verbos específicos que eu utilizo, mais o verbo principal no infinitivo, ou seja, na sua forma base. Tá? Então, quando eu tenho uma decisão tomada, vou a participar de uma acion solidária. Já tomei essa decisão, né? Quando eu tenho uma intenção, mas ainda estou em dúvida, penso participar de uma acion solidária. E quando eu quero, eu tenho um desejo de fazer alguma coisa, quero participar de uma ação solidária. Veja aqui, três formas pra expressar a mesma intenção. Quando eu tomo a decisão, quando eu tenho dúvida, ou quando eu expresso desejo pra fazer. Tá? Isso é gramática pura, gente. Legal? Vamos lá. Para expressar ações que já terminou. Eu posso usar acabar ou posso usar deixar. O verbo acabar ou deixar. Acabo de enterarme de que nos han premiado por nosso projeto de sostenibilidade. Depois de alguns anos, derrou de pelear-se com o seu irmão. Ou seja, são verbos... Pelear-se é brigar, tá? São verbos que eu utilizo pra falar de alguma coisa que já terminou, que foi feito e terminou. Terminou. Tá bom? Veja que cada verbo que você tá usando aqui, ó, nessas expressões verbais, ele tem a sua forma e tem o seu caminho de trabalhar. Tá? É só prestar atenção nisso. No terceiro tópico, eu digo o seguinte, ó. Para expressar a continuidade de uma ação. Ou seja, você fez uma ação e continua com ela. É o verbo seguir, mas o verbo principal no gerúndio. N-D-O. Gerúndio. Você continua indo ao ginásio com o seu pai, tá? E expressa a continuidade de uma ação. É uma coisa que você sempre fez e continua fazendo, tá? Veja que agora eu tô usando o verbo seguir. Para expressar a duração de alguma coisa, eu tô usando o verbo levar, mais o tempo que eu tô usando e o verbo no... Na verdade, pode ser no infinitivo ou no gerúndio, tá, gente? Aqui, ó. Ele tá no gerúndio. Ele botou aqui infinitivo, mas tanto pode ser no infinitivo como no gerúndio, tá? Tá, já é? Então, leva cinco anos trabalhando com animales em peligro de extinção. Aí é a duração. Quanto tempo que nós estamos? Ok? Aí eu tenho para expressar a obrigação, posso usar o verbo tener ou o verbo ai. E na página 30, vira aí rapidinho, só para terminar aqui, ó. Na página 30, para expressar a realização de uma ação. Tá? Que eu estou fazendo a realização. Então, voltando aqui na página 29, o que é que essas expressões verbais querem lhe dizer? Que em cada situação eu vou ter um verbo específico para trabalhar na língua espanhola, tá? Então, eu só preciso ter atenção. E aí a gente vai fazer o exercício aqui, ó. Eu só preciso ter atenção qual a expressão correta. Ou seja, o que é que eu quero dizer para saber qual a expressão que eu vou utilizar. Certo? Não é difícil desde que você tenha atenção em cada tópico desses assim, ó. Em cada coisa que você vai ter que prestar atenção. O que você quer falar, o que você quer dizer, o que você quer expressar. Tá bom? Cada um vai ter o seu verbo específico. Como também existe em português. Como eu falei, a base da gramática termina sendo a mesma. Porque é uma língua de origem latina. A base da gramática termina sendo a mesma. A gente só precisa saber o que vai utilizar. Tá certo? E para isso, vamos na página 30. Vamos lá para a página 30. Na página 30, para que a gente coloque isso na prática, eu tenho o seguinte, ó. Tem visto que, para certas situações, podemos utilizar determinadas perífrases. Ou seja, expressões. Eleja a mais adequada para as frases a seguir. Tendo em conta as indicações entre parênteses. Então, vê só. Primeira coisa que você tem que ver é o seguinte. Primeira indicação. O verbo que eu vou usar. Esse é o verbo principal. Esse é o verbo principal. Tá certo? Nesse eu vou usá-lo ou no infinitivo, ou no gerúndio. Esse é o verbo principal. Feito? Depois do verbo principal, aí sim, ele vai me dizer o que eu tenho que fazer. Ou seja, nessa letra A, eu tenho que expressar o término de uma ação. Ora, se eu vou expressar um término de uma ação, aqui, ó. Ações terminadas. Tá? Ou eu vou começar com esse verbo, ou com esse verbo. Eu tenho que ter o D, né? Que é a ligação. E o verbo fica no infinitivo. Então, veja só. Eu posso usar ou acabar ou deixar. Legal? Então, vamos lá. Eu tenho assim, ó. O verbo é funcionar. É o antigo trem. O trem antigo. Um desses dois. E esses dois têm que ser conjugados. Se eu vou conjugar com o trem antigo, que é ele, ou acabou, ou derrou. Tá? Dê, que é esse D aqui, ó. Dê. E esse verbo normal, funcionar. Tá? Esse primeiro aqui, ó, eu tenho que conjugar. Se eu tô conjugando com o trem antigo, ou acabou, ou derrou. Certo? Dê. E aí, o verbo aqui, ó. Funcionar. Essa é a letra A. Certo? Letra B, eu vou expressar a duração. E aí, ó. Duração. Expressar a duração. Lembre que esse primeiro verbo eu tenho que conjugar de acordo com o sujeito. O sujeito aqui, e os participantes. Eles. Tá? É fácil. Eu só preciso ter atenção. Feito, gente? Sempre vai estar aqui, ó. Letra B, expressar uma duração. Letra C, expressar uma decisão tomada. Letra D, expressar a continuidade de uma ação. letra E, expressar a obrigação. Pra quem tá dizendo assim, ei, é muito difícil. É, não. Se você voltar aqui, ó, tanto na página 29, como no início aqui da 30, ele te dá uma receita de bolo, como você vai fazer. Agora, é sem moleza. A gente tem que pensar. Tá? Temos que pensar como vamos conjugar, e o que a gente vai conjugar é só esse verbo inicial aqui, que eu utilizo para cada ação. Certo, meu oitavo ano? Está fácil. O que a gente precisa deixar de lado é a preguiça. Feito? Muito bem. Então, continuando aqui na página 30, ó, esse é o exercício, tá? E pra terminar a página 30, eu tenho o seguinte, ó. Vê só. Observe as situações e indique a melhor forma para cada amigo se expressar. A forma de se expressar foi o que nós estudamos na aula passada. Ou seja, é aquilo que começa lá na página 24, vai na página 25 e vai na página 26. Foi a aula do dia 28 de maio. Tá certo? Mas estão nas páginas passadas. 24, 25 e 26. Tá? Nessa seção aqui, ó. Carrom de Palavras. E aqui você vai fazer o seguinte. Vê só. Tem três amigos aqui. Tá? Um grupo de amigos faz planos para o final de semana. Lucas aceita a ideia. Olha. Lucas é esse daqui que tá aceitando. Mas Diego, não. O que eu quero saber é tu puxa uma setinha pra cá e se o Lucas aceitou a ideia, se ele aceitou a ideia, o que é que ele pode ter respondido? Tá? E se o Diego não aceitou a ideia, tu puxa uma setinha pra cá, opa, aqui pra baixo. Se o Diego não aceitou a ideia, o que é que ele pode ter dito? Legal? Jóia. Então, o Lucas aceitou. Então, qual seria a fala do Lucas? dentro daquilo que a gente viu como a maneira, enfim, mais fácil de se expressar. Tá bom? Volto a dizer, são o que nós estudamos na página 24, 25 e 26. Feito? Jóia. Agora aqui, no segundo aqui, como nem, como não são todos que estão de acordo, Davi, Davi é esse daqui, tá? Apresenta uma outra possibilidade. Então, se o Davi, que é esse daqui, falou uma outra possibilidade, tu puxa uma setinha pra cá, o que é que o Davi pode ter dito? Volto a dizer, as expressões já estão feitas. É só você ir lá na página ou 24, ou 25, ou 26, e ver que expressão você pode utilizar. Entendido? Legal. E pra terminar, finalmente, todos se colocam de acordo, ou seja, todos concordaram. Se todos concordaram, o que é que eles podem ter dito? E aí pode ser uma frase só para os três. Entendido? É como se a gente estivesse fazendo um jibi, uma historinha, uma tirinha, alguma coisa assim. Tá? Ok? Página 30 aí pra vocês. Legal. Vamos terminar a aula de hoje. Terminando a aula de hoje, eu vou pra página 31. 31, exercício 2. Relacione as colunas formando frases com sentido. Gente, mais fácil e impossível. Aqui eu tenho o início da frase, aqui eu tenho o final da frase. Claro que elas não estão na sequência, claro que não, senão não fazia sentido. Então, pra esses inícios aqui, quais são os finais que fazem sentido? por exemplo, por exemplo, ou seja, aqui é o início da frase, aqui é o final. Ok? Joia. Terceiro, terceiro, mais fácil e impossível. Aqui estão os verbos conjugados. Os verbos conjugados. Estudiar, ler, descobrir. Os verbos estão aqui. Ele só quer que você conjugue corretamente. Vê que eu tenho aqui, descubra, descubras, descubran, tá? Descubra, descobramos, descubrais. Conjuga aqui corretamente o ler, a mesma coisa, e o estudiar do mesmo jeito. Tá? Os verbos conjugados estão aqui, você só precisa colocar, por exemplo, estudie, estudie, que é do verbo estudiar, ele vai ficar em qual quadradinho aqui? Tá? Lear, que é do verbo ler, ele vai ficar em qual quadradinho aqui? Descobramos, que é do verbo descobrir, ele vai ficar em qual quadradinho aqui? Tá bom? Todos os verbos estão aqui, você só vai ter que saber qual pronome que você vai utilizar com cada um deles. Certo? Legal. E pra terminar a página 31, tá? Complete as lacunas com a perífrase verbal correta. Ou seja, para cada frase dessa, qual expressão verbal correta que vai completar cada uma dessas? Feito o meu oitavo ano, ok? Certo? Sem pular, não adianta, você assistir só o início da aula e não ter chegado até aqui e depois me perguntar e vou dizer a mesma coisa. Gente, vai lá na aula que está bem explicativo. Tá bom? Então, conto com vocês. Uma boa aula para todo mundo. Terminou, tirou foto, me manda no privado do WhatsApp. Então, meu oitavo ano, vê só, esse foi a nossa aula de hoje, tá certo? Então, tá lá, o exercício bem explicadinho, não adianta pular etapas, não adianta você só escutar, ah, qual foi a página do exercício de hoje, depois me perguntar ou deixar em branco, não vale, tá certo? e terminou, tira a foto, manda aqui pra mim. Tá feito? Outra coisa, como eu falei no início da aula, vou mandar no privado de cada um que fez o simulado de espanhol a quantidade de acertos e a sua pontuação. Relembrando, o simulado valia dois pontos e eram oito questões de interpretação de texto, cada questão 0,25. Tá feito? Conto com vocês uma boa aula e qualquer coisa me chamem ou aqui no grupo ou no privado do WhatsApp. Tá joia? Todo mundo fazendo a sua parte. Foco e estudo. Bom dia, pessoal!